O Xandão recua. Descubra os motivos por trás do recuo do Xandão. Por que ele mudou de ideia? Por que o Alexandre de Moraes soltou o presidente do PL? De acordo com o Alexandre de Moraes, foi porque o presidente do PL, o Valdemar, ele é uma pessoa idosa e não cometeu nenhum crime sério. Ué, mas e as pessoas presas no dia 8? Eles ficaram presos por meses e meses, alguns até mais de um ano, e também eram idosos, muitos deles, e também não cometeram nenhum crime sério. Então essa conversa está muito estranha. Várias pessoas têm questionado a gente para explicar bem. Muitas estão falando, Fábio, não foi um recuo, agora ele vai prender o Bolsonaro. Eu sou o Fábio e vou explicar isso para você. Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Estamos prontos para o dia 25, o dia que todos nós iremos às ruas. Diretamente ou indiretamente, todos estaremos presentes ali na Paulista para escutar o nosso presidente. O presidente, ele não é mais uma pessoa. Bolsonaro é uma ideia. Mas antes disso, eu quero dar um recado para a comunidade mundial. Hoje, aqui nós temos aqui o exemplo da pesquisa. Hoje, 47% da população brasileira acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Ou seja, hoje o Brasil, o povo brasileiro não acredita mais que vivemos numa democracia plena. Nós não podemos falar mais do que a gente pensa. Não podemos mais nem pensar. A liberdade de expressão já não existe mais no nosso Brasil. Que isso fica sabido para todo mundo. Por quê? Porque toda grande ditadura começou assim. Começou com perseguição aos seus opositores, com perseguição às pessoas que pensam diferente, com censura às pessoas que têm ideias diferentes da deles. Então, que isso fica visto pela comunidade do mundo todo para observar o que acontece com o nosso Brasil. Vamos direto ao assunto, galera, sem muito lero lero. Então, muitas pessoas perguntam, né? Mas, Fábio, por que então que o Alexandre de Moraes, ele simplesmente mudou de ideia? Por que que ele recuou? Porra, a gente não pode acreditar que o Alexandre de Moraes recuou porque agora ele é bonzinho e ele tem pena de um senhor pela certa idade. Ninguém vai acreditar nessa conversa mole de que ele virou homem bonzinho da noite para o dia. Então, é óbvio que o recuou tem a ver com estratégia. Eles viram que a própria Globo, o panfleto do Lula, eles já começavam a criticar o Alexandre de Moraes. O próprio vice-presidente do PT dizia que isso que está acontecendo fará o Bolsonaro, tornará o Bolsonaro uma ideia. Ou seja, o Bolsonaro deixa de ser uma pessoa e se torna uma ideia. E o Bolsonaro, sendo uma ideia, essa ideia não é presa. Essa ideia não morre. Essa ideia, ela vive para sempre. Então, quando o Alexandre de Moraes cometeu o erro de prender o Valdemar Costa Neto, automaticamente se prepararam a colocar um substituto do PL. Essa é a grande verdade. Deixa eu ver essa matéria aqui com você. Vou pegar uma matéria da Globo, matéria da Globo que fala sobre isso. Vou pegar a matéria da Globo que fala sobre isso, deixa eu ver se eu encontro a matéria da Globo aqui. Aqui, vamos lá. Olha essa matéria aqui. Olha isso aqui, pessoal. PL avalia nomes para substituir Valdemar e Bolsonaro na articulação enquanto proibição de contato for mantida. Então, eles proibiram o Bolsonaro de conversar com o Costa Neto, ou seja, uma ação totalitária, uma ação totalmente inconstitucional, onde o seu opositor político não pode negociar estratégias políticas para defender o Brasil, para eleger vereadores e prefeitos, ou seja, uma coisa absurda, mas ele tentou fazer. E quando ele prendeu o Valdemar, então automaticamente começaram a surgir nomes. E um dos nomes é o próprio Flávio Bolsonaro. Quando o nome do Flávio Bolsonaro surgiu, automaticamente aconteceu algo e o Valdemar foi solto. Mas agora parece ser tarde demais. Por quê? Porque como mesmo solto, eles estão proibidos de se comunicar, então eles terão de colocar um outro presidente, uma outra pessoa para estar responsável para o PL, para poder organizar o partido, para que a gente consiga mais de mil prefeitos no Brasil. Porque eu e você não vamos desistir. Dia 25 vai ser o começo de uma grande vitória. A vitória vai ser as eleições de 2024. Então nós precisamos entender isso. E a própria jornalista da esquerda já estão dizendo, que eu mostrei para você na live de ontem, que essa ação do Bolsonaro vai ser uma medida de força. Se lotar a Avenida Paulista, isso será um grande benefício ao Bolsonaro. O que eles querem dizer com isso? Que o Bolsonaro pode fazer com que eles desistam de prendê-lo? Não sei exatamente o que eles estão dizendo com isso, mas uma coisa é certa. Nós teremos uma multidão na Avenida Paulista. Se é para medir forças, nós iremos medir e nós iremos ganhar. Então isso fique sabido. Então as pessoas têm que parar com essa coisa de que o Bolsonaro para, Fábio, de falar que o Alexandre de Moraes recuou, ele não recuou, ele está indo para cima com tudo. Cara, toda vez que o Alexandre de Moraes vê que a estratégia deu errada, ele recua. Mas aí depois ele vai para frente de novo. Mas o que você tem que botar na sua... Entender o que nós estamos falando? Estamos falando de coisas muito mais complexas. Cara, não é prender o Bolsonaro. Entenda isso, pessoal. Imagina um sistema, um sistema todo, querer se livrar de uma pessoa. Pessoal, não é muito difícil o sistema se livrar de pessoas. Nós já vimos vários exemplos no Brasil onde o sistema se livrou de pessoas. Só que o problema que o sistema está tendo com o Bolsonaro é como se livrar de uma ideia. É nisso que muitos ainda não estão entendendo. A pessoa é fácil. A pessoa poderia ser presa ontem se eles quisessem. Mas se você prende a pessoa e você aumenta, você levanta a ideia, você faz isso aqui, como os jornais estão preocupados, justiça se equilibra para não tornar Bolsonaro mártir. Ou seja, se eles não se equilibrarem, se equilibram. O que quer dizer se equilibram? Eles estão falando, a gente não pode prender o homem e fazer a ideia um mártir. A gente não pode prender um homem e fazer ele grande. E fazer com que eles conquistam todos, em vez de mil vereadores, conquistem 1.500. Em vez de eles conquistarem 100 deputados em 2026, conquistarem 150. Em vez de conquistarem 15 senadores em 2026, conquistarem 35. Aí eles terão a maioria no Senado, a maioria na Câmara, e a direita domina o Brasil, a direita poderá fazer muitas outras coisas, até mesmo o impeachment. Ou seja, muita coisa que as pessoas têm que colocar no contexto. Então não coloque na sua cabeça esse pensamento de que o propósito é prender o Bolsonaro. Não é esse. O propósito é prender a ideia Bolsonaro. A gente vai falar muito sobre isso para que você entenda. Vamos lá. Então aqui foi o que eu acabei de ler com vocês, 45%. Se a eleição fosse hoje, Lula e Bolsonaro empatariam. Mostro para você que a popularidade do Bolsonaro continua crescendo. Pesquisa mostra o que ocorreria em confronto Lula e Bolsonaro. Seria muito perto. Agora olha isso aqui, pessoal. Essa aqui é fresquinha. 48% discordam da decisão que deixou o Bolsonaro inelegível. Segundo o Paraná Pesquisas, outros 44% estão de acordo. Ou seja, se nós olharmos essa pesquisa, a maioria acredita que Bolsonaro está sendo perseguido. Ou seja, mais uma pesquisa feita para tentar colocar na narrativa deles de que prenderam o Bolsonaro. Mais uma pesquisa foi feita. Eu falei para você que essas pesquisas sendo feitas nessa época não faz o menor sentido. Não é uma coincidência. Essas pesquisas estão sendo feitas porque eles precisam, como a jornalista da Globo falou, de fazer com que as pessoas aceitem a ideia de que Bolsonaro tem que ser preso. Só que ninguém está aceitando essa ideia. As únicas pessoas que querem que o Bolsonaro sejam presos são os opositores políticos, desonestos intelectuais, que querem porque querem que seu inimigo seja punido. Não importa se está sendo justo ou injusto, eles querem a punição do Bolsonaro. eles querem o Bolsonaro preso. Entendeu? Essa é a grande verdade. Não tem ninguém em sua consciência normal que pode dizer que isso não é uma perseguição. Não somente não tem nenhum crime contra o Bolsonaro, como eles querem separar os advogados. eles querem que o Bolsonaro e o Valdemar não conversem. Quer dizer, um absurdo total. E aí, eles também querem, vou fazer um vídeo sobre isso depois, caçar o PL. Então, olha só, aí eles falam assim, não, Fábio, não tem nada que ver, Lula não tem nada que ver com isso. Lula deu uma entrevista e disse que Bolsonaro, sim, era o líder do golpe. O PT entrou na justiça para caçar a licença do PL. Então, como que não estão juntos? Como que não estão juntos? É o Alexandre Moraes batendo de um lado e o Lula batendo do outro, querendo a mesma coisa, terminar com toda oposição. Mas eu vou falar sobre essa questão do PL mais tarde para você entender. Mas esses números aqui assustam o Alexandre Moraes. 48% discordam. Aí você fala assim, mas Fábio, a Suprema Corte está cagando se o povo concorda ou não concorda. Em certo aspecto, concordo contigo que eles estão cagando. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Vou explicar mais no próximo vídeo sobre essa questão. Então, isso aqui eu já falei para vocês. E olha aqui nos Estados Unidos. Trump tem 37% das intenções de voto e Biden 34%. Despesquisa. Olha isso, pessoal. Levantamento feito ontem. Olha o desespero. Aqui nos Estados Unidos já tem até muita gente dizendo que vão querer trocar o Biden. Olha, nas minhas análises, o Biden ainda é o grande favorito para ser o candidato democrata. e o Trump é o grande favorito para ser o candidato republicano. Não quer dizer que isso possa mudar. Pode sim. O Biden está sendo muito criticado. O Trump está sendo muito perseguido. Existe uma probabilidade pequena de que o Biden seja trocado. Mas como é que você troca o Biden? Você tira o Biden e você bota a Michelle? Como é que você bota a Michelle? O que vai acontecer com a Kamala Harris? A Kamala Harris seria a pessoa da vez. Se você tenta tirar o Biden e botar a Michelle, você estaria passando por cima da Kamala Harris. Como fazer isso sem causar uma guerra dentro do partido democrata? E lembrando a você, mesmo o Biden mostrando toda a sua fraqueza, ele está com 34% dos votos. cara, é muito próximo. Na verdade, 37 contra 34, muitas dessas pesquisas está o empate técnico. Ou seja, por que você trocaria o Biden se as pesquisas mostram um empate técnico contra o presidente Donald Trump? Então, é aquela coisa, não vai ser uma campanha fácil nos Estados Unidos, não vai ser uma eleição fácil nos Estados Unidos, eu acredito que iremos ganhar, vou lutar para que a gente ganhe, porque a vitória do Trump será uma vitória do Brasil. Então, isso é importante nós estarmos juntos também. E claramente que no nosso canal nós iremos seguir as eleições americanas quando começar a pegar fogo, a gente vai estar mostrando para você todos os dias, tá bom? Então, tá aí, galera. Você, Fábio, vai ser a Michelle Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, a Michelle Obama, vai ser o Gavin Newsom, quem vai substituir o Biden? No momento, acredito eu que o Biden será o candidato. Eu diria que tem um 80% de chance de ser um Biden, 20% de chance de mudarem para alguém. E o Donald Trump, eu digo a mesma coisa, um 80% de chance de ser o Trump e um 20% de chance deles bloquearem o Trump de entrar nessas eleições. Tá, Deus abençoe vocês. no próximo vídeo agora eu vou falar sobre vão caçar o PL. Eu vou explicar para você. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Vamos no dia 25, galera. Juntos no...